Bom, vamos assistir um vídeo do SteamBot Chronicles, o começo. Eu tava até querendo fazer, realmente. Mas eu acho que eu desisti. E aí não tem esse vídeo, sabe? Aí eu só vou dar uns insights e vou deixar o vídeo rolar. O som pode estar um pouco alto. Eu posso abaixar aqui, né? Vou abaixar um pouquinho. Bem-vindos ao SteamBot Chronicles. Ei! É o SteamBot Chronicles! É uma batalha de metade de wills! SteamBot Chronicles! Eu lembro que eu fiquei com o erro de não conseguir entrar nos desafios, mas depois eu dou uma olhada. E aí E aí Esse jogo é muito divertido. Tem pro Playstation 2 também. Não sei se vocês estão me ouvindo direito, eu vou testar isso no vídeo, então... Se não eu vou ficar gravando toda hora, eu vou se importar. O que acontece? É que eu vou escrever o nome aí, você tem que escrever lá no começo, e ele vai lá pro final. Eu fiquei aí, igual um pateta. Acho que a gente pode pular essa parte aí. O nome é do robô. Esse jogo, ele te deixa você escolher as respostas. Em algumas raras partes, isso vai mudar alguma coisa da história. Mas geralmente não. Mas muda o texto, como o pessoal vai te responder. Dá uma parada a mais, né? Dá pra você se divertir um pouco, se você entender, né? A história e o inglês. Superbill Gladiator Championship. Por que você veio aqui, se você não sabia disso? A Championship é uma série de lutas de um-on-one. Onde os carregadores pitam seus trot-mobiles contra os outros para a glória. A Cidade de Orion está conhecida longe e longe por seus coliseum. Eager trot-drivers flogam aqui, procurando para a fama e a fortuna. Seguindo. Eager trot-rivers flogam aqui, procurando para a glória. Vantagens de andar com robô que é super mais rápido. Eu não sei se eu estou mais na... E aí, eu não sei se eu estou mais na... Oi, você tem um nervo dishing meu trotmobile assim? Eu não disse uma palavra sobre o seu trotmobile. Eu estou falando sobre os carros que não mantém seus veículos. Oh, sim? Você quer continuar falando... Oh, uma coisa legal é que o jogo tem um áudio muito legal dos personagens. Eu achei muito bem feito. Lembrando que é o do PSP, né? Você nunca vai passar o Rank D se você não respeita seu trotmobile. O quê? Ninguém se preocupa com esse gasto de tempo. Então, olha, você vai comprar um novo trotmobile em vez. As empresas de repair estão indo por causa de idiotas como você. Eu me sinto desculpa que seu trotmobile é criado por um motor de terceiro. Oi! Quit impugnando meu trotmobile. Right, eu vou pegar você por isso, você punk. O que? Isso parece ser divertido. Need uma mão? Quem é você? Eu nunca vi sua face antes, cara. Você tem guts. Eu vou pegar você! Cara, aqui é bem básico. O bula da porrada nos dão ali dos manuais, RL, pode tratar, blá 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 Você pode levantar o inimigo, mas eu gosto de bater assim Eu gravo a mira, roda e dão uma porrada enquanto tudo Tem um combustível Mas isso ai tu vai dominando ao longo do jogo, dá um back Essa é a parte divertida do jogo, acho que a luta entre os robôs, até na arena é bem dinâmica assim, até divertida Depois pode até ficar meio injetivo, mas por uma primeira vez é bem legal, vale a pena jogar Não, porra, vocês pessoas, por favor, não me mais Ele fugiu! Uou, eu não acredito que você o atacou com aquele velho automobil Isso foi uma performance bastante recompensa, não? A recompensa? Eu vou ver se eu posso fazer algo Eu não te vi antes, você está aqui para o torno? Qual é o nome? Aham, Worthy-ting-X Prime Esquire é meu nome What a strange nome Is that really your name? O que? Você tem um problema com meu nome Oh, não, não, I'm sorry. Meu nome é Venus, nice to meet you. Allow me to repay you. How about I repair your trot-mobile? It's the least I can do. That'd be great, thanks. Great, let's go. Shall we get going? My repair shop's... A cidade é bem simples e não tem tanta coisa aqui pra fazer. Tem a loja de reparo, tem o hotel que a gente prega os serviços. E tem onde a gente faz as batalhas. E nas saídas da cidade tem a floresta, a área de mineração e acho que o lago. This is my repair shop, Pola Motors. I've never been in a trot-repair shop before. This is where I fix and customize trot-mobiles. I think I've seen this trot before. Where was it? Hey, there's an engraving here. This trot-mobile has a name. That's my trot-mobile. Well, that's a nice name. Hello, I'm Venus. You must really love trot-mobiles. Ah, é, eu botei o nome dele de Caveirão, é porque eu esquipei lá no começo o nome, mas é, Caveirão Boladão. Você nomeou o seu? É um pouco ligado, mas o interior é bonito e limpo. Uau, essa engine é quase nova. Alguém realmente tomou cuidado dela. Eu sinto uma desafio que vem. Eu não sou. Ok, tudo bem. Isso é isso. Eu posso dizer que você importa trots. E esse é tão interessante. Vamos fazer um negócio. Posso eu ser o seu mecanismo exclusivo? Não consigo decidir agora. C'mon, você nunca vai encontrar uma mais bonita ou mais profunda mecânica. Plus, meus preços são muito melhor. Por favor? Por favor? Por favor? Mas ainda, custa dinheiro para manter um trot. Você não parece riqueza. Eu vou vender tudo de minha casa. Você não tem que ir tão longe. Oh, bem. Vamos só trabalhar juntos, ok? Nós precisamos fazer requerções de trabalho para entrar em torno. Essas são as tarefas que as pessoas se perguntam de trot. As pessoas da cidade fazem requerções para a agência da cidade. Os carregos fazem o trabalho para mostrar suas habilidades. Assim, eles fazem dinheiro e também fazem nomes para eles. Claro que isso precisa de dinheiro e fama para entrar em torno. Você só gosta de lutar do outro, não? Eu estou te fazendo um favor. Não fique assim. Vamos pegar um trabalho. A agência de emprego está próximo ao hotel. Amém. Bom, aqui é a parte legal, que você pode melhorar as partes que você já tem, ou comprar partes novas, aqui no começo não vai ter tantas opções, e lembrando também que dependendo da missão, vai ter que mudar algumas coisas para carregar certos tipos de materiais. Bom, aqui eu estou basicamente mostrando os itens que dá para ir trocando e etc. Ah, o desenho é um emblema... Dá para ver como é que fica ali no preview então, e mudei a cor. E a gente vai no hotel, pegar a missão... Você tem que descer né, do robô... E aí 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 Alright, um trabalho que vem aqui. Cut down some trees from the front of Mafi Forest. Bandits are often seen in the forest, so don't... Bandits? Oh, my stomach! I think it's the flu. Quit faking, you big baby. We'll finish what we started. Well, it is kinda scary now that we know about bandits. The bandits in the forest are known as the dark. It's said they're a bunch of... But really, no one knows who they are. They're giving Trotmobile drivers a bad reputation. Even here, home of the Pegasus Com... Come on, we can do it! Tides, we... Now, let's go through the town's northern gate to get there. And when you're done, come talk to me for your room. Take care! Well, the mechanics of all the work is this. We take the work, talk to the person what is the work, and do the objective. And at the same time, the same thing. Talk to the person and take the recompense on the work. What's your choice for? Though I'm not sure for your game. I'm not sure. I'm not sure. So are you looking for them. Mapa e tal... Outras opções... E até o que eu mostro isso aí. Eu usei o mapa pra ver se tu tava indo pra floresta mesmo. E também você pode ver se tu tá com o flatbed, que é o que precisa pra carregar as madeiras. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Embora a gente pegue madeira, né? A gente tem que pegar em algumas áreas específicas, né? Não há qualquer árvore que vai poder pegar a madeira. As batalhas não são super difíceis, né? O legal é que com todo o limite do cenário, você pode ir da área mais alta para mais baixa. Isso é bem bacana. E aí a gente vai voltar para a cidade, falar com ele, entrar na agência e pegar o nome. Oh, hello. Well, thank you for your hard work. You've completed your first... So, what do you think of your first job? I like my rewards more... personal. Yeah, you worked really hard. You can have this. Alright! Our first Trotmobile job is finished. Alright, let's keep working until we can enter the tournament. Do you think you can do this? This manual labor sickens me to my very core. Don't you want to enter the tournament? You'll have more jobs to choose from. If you need cash or fame or just to say hello, drop by. I'll be waiting for you to come back. Oh, hello. E aí a gente vai fazendo mais trabalhos até completar tudo. Eu vou ver se ainda tem o save de onde eu parei. Mas isso vai ficar como talvez o app 1 ou o começo, mas não sei se eu vou continuar muito. Mas talvez eu faça mais alguns vídeos. Até. E aí